Senador bolsonarista não esperava levar essa invertida do ministro Silvio Almeida. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a função do ministro está dada. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio.